Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimas Sras. e Srs. Deputados. A bancada parlamentar do Partido Trabalhista vai aprovar esta iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, porque trata-se de uma alteração do decreto de lei que salvaguarda os interesses dos trabalhadores, nomeadamente, como aqui já foi dito, impede a redução do subsídio de refeição, o pagamento do trabalho noturno e extraordinário, e visa clarificar os poderes autonómicos. É, como aqui foi dito, e bem pelo deputado Edgar Silva, a afirmação do direito autonómico. O PSD e o CDS na República não podem continuar a legislar como se o país tivesse um regime puramente unitário. A Constituição da República Portuguesa atribui autonomia administrativa e política, reconhecendo o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma. Portugal é um Estado unitário descentralizado e parcialmente regionalizado. É de acordo com este regime que o Estado português deve legislar. Pedro Mota Soares, Ministro, modelo do CDS, não reconhece a autonomia do Estatuto Político Administrativo e a descentralização do poder. Este Ministro diariamente esmaga os direitos dos trabalhadores, tal como o elefante espesinha as formigas. E é curioso ver que este Parlamento está de costas voltadas para os interesses dos trabalhadores da região, nomeadamente os interesses dos funcionários públicos. Está interessado apenas nos negócios que interessam ao regime. Aqui vemos, ainda há pouco, como foi aprovado no diploma anterior, o roubo legalizado ao horário público. O Governo, portanto, fez aqui aprovar uma proposta sem explicar o interesse dessa proposta legislativa e a quem servia. E sabemos que isto é um roubo, é pior que a máfia na Itália. Mas quem for dizer isto, tem logo, pode ser acusado pelos senhores do regime e vai ao tribunal, onde tem os juízes fascistas feitos com o PPD para condenar os democratas. Está hoje no Diário de Notícias o caso da Tâmega, Tâmega Madeira, que é uma empresa associada ao grupo Jamo Ramos. Essa empresa foi... os técnicos da Autoridade Fiscal detectaram roubos às finanças, roubos ao fisco. Fizeram acusação em tribunal. E aí já estava, no Tribunal da Vara Mista, a Procuradora do Regime, Maria Antunes Gameiro, cujo marido e o Sr. Fernando da Mata, que foi o braço direito do Dr. Miguel Albuquerque, na Câmara do Funchal, a pedir a absolvição dos erguidos. Eles roubam o dinheiro às finanças e são absolvidos. E são os magistrados que os protegem, que lhes deitam a mão. Portanto, vemos esta pouca vergonha que se passa aqui na região autónoma da Madeira. O nosso partido vai apresentar, em tempo oportuno, um voto de protesto contra esta negociata que veio aqui ser defendida pela Sra. Secretária Conceição Estudante para servir os interesses dos tubarões do regime jardinista. Eu ainda há pouco li, quando estava a consultar o rol das empresas do Jamo Ramos, li aqui um quase que achei curioso. A Sementes Europa, que é propriedade do grupo do Sr. Jamo Ramos, tem a participação nessa empresa, é claro, vendeu 7.500 sacos de semente à AdBrava, que é a Associação da Rebeira Brava, presidida pela Sra. Deputada Nivalda Gonçalves. E a Sra. Deputada mandou pagar ao grupo do Jamo Ramos 51.300 euros pelos 7.500 sacos de semente. E é por isso que a Sra. Deputada se senta ao lado esquerdo do Sr. Deputado Jamo Ramos, porque ela serve os interesses do empresário, do regime jardinista. Mas é claro que estas coisas não ficam por aqui, porque está tudo ligado. Por exemplo, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia está a olhar para mim, o Sr. Paulo Fontes, e eu sei que ele exerceu influência junto do irmão para não atacar mais o regime. E a menina Hélia de Abreu, que chegou no último domingo, tem a ver, porque está tudo ligado, que o Sr. intervém, e o Sr. Irmão já não escreveu o trin-trim. Já não escreveu. Estamos a falar na atividade empresarial pública. Passamos ao assunto, passamos ao assunto. Nós sabemos que a ofensiva legislativa contra os trabalhadores agora ataca os trabalhadores do setor público. Mas no princípio o ataque começou a ser ao privado. E então, o que é que acontece? Essa ofensiva legislativa contra os direitos do trabalho dos trabalhadores já começou há muitos anos. Quem é que fez a lei dos contratos a prazo, meus amigos? Foi Márcio Soares, em 1976, no primeiro governo constitucional. Esta lei foi aperfeiçoada por Cavaco Silva, em 1989, que foi o primeiro-ministro do décimo primeiro governo constitucional. Foi o decreto de lei nº 64, a barra 89. Quem é que fez a lei do recinto verde? Cavaco Silva, em 1989. Foi a fama gerada portaria, em 1950, barra 89, 23 do dia. O trabalhador tem que se coletar nas finanças, passar recebos ao patrão, descontar a própria caixa. Não tem direito a férias, nem a décimo terceiro mês. Ele pode ser dispensado a qualquer momento. Se facturar por ano mais de 10 mil euros, tem que entregar quase metade aos ladrões das finanças, e recuperar a IVA pelos serviços. Quem é que fez a lei das empresas de trabalho temporário? Foi o PS, foi o José Carlos Carvalho Pinto Sousa, as empresas de trabalho temporário. Portanto, estes três grandes partidos, PSD, CDS, Partido Socialista, são os partidos que tudo têm feito para destruir as conquistas de Abrilho, destruir as conquistas dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. E é por isso que nós não vamos aqui na Madeira, na região autónoma, nos unir ao PS, como pretendo o Bloco de Esquerda, como pretendo o Partido da Terra, como pretendo o PND. Onde nós estamos aqui é com aqueles que defendem os trabalhadores, defendem os direitos de Abrilho, e não com os traidores. Tenho dito, meus amigos.